Eu assumo, eu admito que foi ilusão Descuido, um deslize do meu coração Te magoei, fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar, me ver chorar Não sei se te entorno de joelhos ou perdão Se te deixo ir, mas eu vou lutar Te procurar tentar me reunir De uma loucura dessas que a gente faz Por uns gole a mais Foi imensão Eu me vi ali sentado, feito bobo e sem reação E você na minha frente, doce mentirês Quem deu a mão E com salho cheio, eu sei o que eu disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando minha paz, o meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que eu faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito, me perdoa Pelo amor de Deus Paixão demais É pra beber e chorar Não sei se te entorno de joelhos ou perdão Ou sim, te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar Tinha uma loucura dessas que a gente faz Por uns gole a mais Foi imensão Eu me vi ali sentado, feito bobo e sem reação E você na minha frente, doce mentirês Quem deu a mão E com salho cheio, eu sei o que eu disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando minha paz, o meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que eu faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito, me perdoa Pelo amor de Deus